Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o alicate pega peixe O alicate que você usa para manusear o peixe É um alicate de apoio, digamos assim Há muito tempo atrás nós tivemos muita polêmica em relação ao alicate pega peixe Esse já é um alicate que ele é mais preparado para não machucar o peixe Eu vou mostrar os detalhes para vocês E tem algumas vantagens em relação a preço e tudo mais Bora aqui na bancada, vou mostrar para vocês o alicate pega peixe da Lizard Fish Vamos lá para mostrar para vocês Pessoal, esses são os dois modelos que nós temos disponíveis Eu vou abrir um aqui para vocês verem O outro não vou abrir, não há necessidade Esse aqui é o alicate pega peixe da Lizard Fish Versão vermelha, versão amarela As cores são assim mesmo, chamativas Para você não ter dificuldade de achar caso você perca Muita gente perde o alicate na boca do peixe Então com essa cor você consegue achar mais fácil Lembrando que uma das vantagens desse tipo de alicate É primeiro, ele não enferruja, porque ele é um alicate totalmente em plástico ABS Então ele não vai enferrujar, vai durar muito tempo Ele tem o bico dele largo Ele não é aquele fininho aqui Então isso aqui não faz com que você machuque a boca do peixe Lembrando que o alicate pega peixe É só para você manusear o peixe para tirar lá o anzol e a garaté E depois feito isso, você não precisa ficar pendurando o peixe com o alicate pega peixe Tá pessoal, não faça isso Isso aqui é um equipamento de segurança para a segurança sua Na hora que você vai manusear o peixe, ele pode dar aquela sacudida E de repente o anzol entrar no seu dedo Então você usa esse equipamento para te proteger nessa situação E esse bico mais largo, essa tarja aqui mais larga Ela faz com que você evite de machucar também o peixe É um alicate que boia, se ele cai na água ele boia Então não tem problema Às vezes escorrega na mão, cai do barco, cai no pesqueiro, afunda, você perde o alicate Não, além de não enferrujar, ele boia, não machuca o peixe E ele trava também Depois que ele tem uma travinha aqui Apertou na boca do peixe, apertou mais um pouquinho Travou, travou, ele não abre mais É muito bacana Já vem com esse suporte aqui para você segurar E a vantagem dele, interessante também É que é um alicate bem, bem, bem baratinho Não tem balança, não tem versão dele com balança E aí você começa a colocar balança e começa a ter o problema da ferrugem Para quem usa muito alicate em mar, alicate em água saudável, já complica Esse aqui é a facilidade efetiva mesmo de ter um custo baixo Material que boia, cores chamativas para você não perder E há um bico mais largo aí para você não machucar o peixe O link da descrição aqui, na descrição do vídeo Tem um link aqui para você conhecer um pouco mais desse material Vê os preços e se você quiser adquirir, pode adquirir tranquilamente aqui no www.espaciopesca.com.br O link está aqui na descrição desse próprio vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado É um material muito bom Tenho usado já há muito tempo A Lizard acertou demais nesse alicate Eu gosto bastante dele Inclusive eu pesco muito na água salgada E eu já tenho ele há três anos Há três anos no barco E é o mesmo alicate Coisa que não durava aí Cada seis, sete meses eu precisava comprar um novo alicate Valeu, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de dar aquele like para a gente Que é muito importante Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Nós estamos sempre com conteúdo novo para vocês Bem, bem, bem bacana Feito com muito carinho para vocês Um abraço, valeu Até o próximo vídeo